Fala rapazes da beleza, o VQs estão bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vlog, vocês estão vendo que eu tô com essa cara de morto mano Olha o tamanho da minha orelha galera, olha isso daqui mano, olha isso daqui Por que galerinha? Bom, já faz acho que um dia, um dia e pouquinho que eu não durmo porque Daqui novamente algumas horas, eu, o Pedro, o Rezende e o Rangel vamos pra Argentina Sim, a gente vai gravar um negócio lá na Argentina, vai ser muito legal, vai ficar esses dias lá fora Mas meu, pra aí é muito complicado, porque a gente tem que adiantar vídeo, entendeu? E meu, eu tô adiantando vídeo pra caramba pra vocês e velho, eu tô muito morto, muito, muito, muito E velho, eu só queria falar pra vocês, velho, que não sei se eu vou gravar o Daily Vlog lá Não sei se vocês querem que eu grave o Daily Vlog lá, vocês querem que eu grave o Daily Vlog Deixem aí nos comentários e também deixa o like, se tiver bastante like eu levo essa câmera e gravo os Daily Vlog lá Se não, eu não vou gravar, se não tiver muito like nesse vídeo eu não vou gravar, beleza? Então é isso aí, e velho, eu tô acabado, eu tô acabado, velho, ainda falta gravar muito vídeo Provavelmente eu não vou dormir mais um dia ou dois, não sei exatamente quantos Mas velho, tá complicado, tá complicado mesmo Mas a gente faz tudo isso por vocês, né? Bom, queria falar pra vocês, pra vocês querem ir lá no meu Snapchat, no meu Instagram e no meu Twitter, galera Segue agora aí embaixo pra você saber de tudo que a gente tá fazendo lá na Argentina, mano Segue agora, mano, tudo aí na descrição, segue lá agora, mano Tchau Brasil, vamos pra Argentina Amanhã aí o Pedro vai comprar umas camisas do Brasil pra ir pra lá, mano Vai ser mó engraçado, tá ligado? Então, é isso aí, galera, hein? Então, mano, tchau Brasil Adeus Brasil Foi bom, Brasil? Adeus Brasil, meu amor Tô brincando, a gente volta, mas vai ser muito legal, né? Então, é isso aí Tamo junto Beijão, viu? Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.